Olá pessoal do Youtube, aqui é seu amigo PowerMap E a gente volta aí com o Dermício O cara é tudo mais quente do PowerMap É tudo estourado É a base inimiga, seria o estrago final, eu acredito Vou tentar arrumar aqui minhas posições Vou deixar assim, é uma coisa mais de sorte do que qualquer outra coisa, não é o que eu estou achando Mas eu acho que o computador tem um efeito de memória, hein Vamos ver Eu tenho que acertar a base, eu tenho que acertar o tanque Vamos lá, garota Seu próximo dia acertando alguma coisa Ah, ele não Vamos ver Vamos ver Talvez esteja aqui e também esteja em outro lugar É tudo especulação Como pode ser um computador tão esperto? Como pode ser um computador tão esperto? Vai ter certeza Vai ter certeza Será que acertei dois aqui e não caiu nada, hein Achei quatro, vamo bora, é o bingo dos mares. A verdade é o início, nunca nada pode, ah, não. Vamos lá, galera. E morreu, meu paquinho! Agora é ótimo, estou acertando muitos! Sniders nesta! Com certeza é a base inimiga aqui! Tinha que acertar um dos lados para saber a localização exata, não tem jeito! Com certeza é aqui o finalzinho da base inimiga! Beleza! Base inimiga explodida! O bom disso é que acho que agora ele não consegue lançar o avião! Agora eu preciso acertar três terços do reforme mole! O computador está louquinho tentando me achar! E aí, acertei alguém, hein? Foi na mosca! E aí, vamos lá! Estou tentando atirar de um jeito que caso tenha um alvo por perto, elimine mais fácil a probabilidade! E aí, vamos lá! Cadê meu avião? Decola, mano! Cadê meu avião? Decola, mano! Existem dois antes deskias e mandaram-se! Eu sairia do avião no céu! Tá! Tampinha! Tampinha! Ficou! Tampinha! 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 Vou engajar esse setor aqui. Ó, acertei mais um, hein? Foi muito bom tiro. Acertei um e teve que ter mais um por perto. Vou tirar aqui para eliminar toda a habilidade. Aí garoto, peguei outro. Não tem nada lá. Que engraçado mesmo, hein? Só pode ser aqui. Peguei o tech dele, né garoto? Vou lá. Meu quarto avião já está no fundo do oceano. Falta dois tanques. Vamos lá. Se eu fiz certo, eu acertarei. Que mentira, hein? Sai dos braços. Ah, que isso, velho? Não esquece, hein? Mentira, 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 hein? Esse dentinho eu vou te cortar, viu? Já está medindo meus nervos. Beleza, né? Deve ser o estágio final. É complicado, é difícil. Você acertar todo mundo aí. Depende bastante da sorte. Não é verdade? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço de seu amigo. Valeu. Até um vídeo. Pra vocês.